Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre esse evento, que vai deixar de ser evento, vai ser uma coisa fixa, que é a Ressurgência Prime. O que foi isso daqui, gente? No ano passado, se não me engano, acho que foi no final do ano, ele estava com dificuldade de tirar do vault alguns warframes, o que seria o vault? O nome já diz que é um baú, né? Então o que acontece? Tempo em tempo, os warframes, eles iam, ficavam disponíveis, tá? E aí quando não estava disponível, ele ia para o vault. O que seria esse vault? O vault é, vamos usar o exemplo do Rhino, né? O Rhino Prime, né? Como Rhino, Kinox, Asarin e outros warframes, eles ficavam um certo período disponível, depois das relíquias dele eram guardadas no vault, beleza? Que é o nosso baluzinho. E aí, tempo em tempo, eles soltavam essa relíquia disponível, podia ser em algum evento especial, podia ser como veio o vault também, veio até no bar, tá? Mas em média, ficava mais de um ano, até dois, sem aparecer o warframe. Prime, na versão que tinha, né? E as pessoas tinham dificuldade de conseguir completar a sua coleção, então o cara que era novato, o cara não ia ficar esperando dois anos, um ano e meio, para conseguir pegar todos os warframes, que o cara acaba desistindo de jogar. E quanto mais os warframes vão lançando, mais o vault ia ficar cheio, tá? Aqui, para essa ideia, no meu lado aqui, eu fiz a conta aqui da minha conta, tinha mais cedo a 30+, são 36 warframes primes. E mais da metade está voltada. Então, a dificuldade do cara que está começando a jogar, ele não tinha disponível um monte de warframe. O que aconteceu? Aí, no ano passado, a DE lançou a Ressurgência Prime, tá? E aí ficou um período, não sei se foi dois meses, como que funcionava? Eu fazia missão em Daemon, Cetus e Fortuna, tá? Missões abertas, tá? E a gente pegava uma gotinha azul, como um dos drops. Essa gotinha azul, dava direito de você ir no NPC lá no Botanamaru, chamado Darks Varsia, e você trocava por uma relíquia do personagem que você queria. Aí, eu quero farmar o Loki Prime. Aí, eu pegava essa gotinha azul, né? Trovava por uma relíquia do Loki. E a Loki tinha a relíquia Axe, Neo, Lit e Meso, tá? Então, você tinha que pegar quatro gotinhas para pegar quatro relíquias e para tentar farmar o seu personagem, beleza? É uma maneira acessível. E aí, o pessoal, quando acabou o evento, né? Então, o pessoal, pô, quando vai voltar? E aí, lança a Cora Prime, Redos Prime, aí começa a complicar mais, tá? Então, vamos ler aqui um pouquinho sobre a matéria. Então, amanhã, tá? Amanhã vai estar disponível já, nessa atualizaçãozinha, pequena, esse petzinho, a nossa Resurgência Prime fixa. Tá? Então, vou ler aqui a matéria para vocês. E vou deixar o link da matéria aqui, oficial do Warframe, tá? Para vocês também, que querem ler com mais calma ou passam para o amigo. Show de bola? Olha lá. A Resurgência Prime está de volta. Reforça o seu arsenal com o auge da tecnologia Rookin, né? Aqui na fotinho, gente, ó, pode perceber que a gente tem o quê? A gente tem a Equinox Prime, né? Equinox Prime, o Volt, Sarin, Mesa, Limbo e o Kong. Tudo Prime, isso, tá? Olha, a Resurgência Prime está de volta e, dessa vez, ficará... Ficará? É... Não, dessa vez, para ficar. É, para ficar. Reforça o arsenal com as maiores criações do Império Rookin, com a ajuda da Dax Vázia, a partir do dia 14 de setembro. Então, amanhã já está disponível, tá? Não sei o horário ainda, mas é amanhã, tá? Beleza? Bom, tem um videozinho aqui. Vamos dar uma... Dar uma assistir esse video aqui? Eu deixei até no ponto de vocês aqui, ó. Já está com o nosso Valban. Para aí, aqui na cara, ó. O Prime Vanguard. Warframes of Unmatched Power. As bright as if they were forged yesterday. Legal, né? Ó, se você perceber aqui, ó... Vou até voltar aqui rapidinho, pra vocês verem aqui, né? Nessa parte aqui do video, ó. Né? Vamos ver aqui com vocês com mais calma, ó. Ele começa com... Ó, o que tá vendo? Mesa Prime. E temos aqui a nova Prime. Certo? Aí depois... Temos aqui... Ó, temos o Limbo Prime. E também tem o Neclus Prime. Legal, né? Aí depois tem aqui o Valban Prime. A Sarin Prime. Ó, se eu não me engano aqui o Oberon Prime, a Valkyrie Prime. Frost Prime também, a Ember Prime. Trinity Prime. Aqui o Ash, né? Que passou, passou um pouquinho. Aqui o Volt e o Loki. E aqui no finalzinho o Rino Prime. E a nossa Meg Prime. Legal, né? Né? Então, são todos os Airframes que estão voltados. Não sei se faltou algum ali, né? Mas, pelo que eu vi, estão todos eles. Beleza? Bom. Bom... Ó, no dia 14 de setembro, o Prime Vault fechará definitivamente. Então, não teremos mais o Cinema de Vault. Vai ser tudo por Ayas agora, certo? Só que essas Ayas tem rotação, né? Então, digamos, no mês eles vão disponibilizar um certo grupo de Airframe. E depois, passou outro mês, vai disponibilizar outro. Aparentemente, seria assim, tá? Ó. Em seu lugar, teremos uma nova e aprimorada Ressurgência Prime. Após receber seus comentários e sugestões, identificamos uma oportunidade clara de melhorar o Prime Vault. E a Ressurgência Prime. Agregando mais valor ao programa para a comunidade do Warframe. E, finalmente, ainda mais itens Primes. É, para o seu sinal. Porque tem assim, fora os Airframes Prime, gente, você tem aí um monte de armas que são Primes, tá? E aí você fica preso com o Airframes. Primes estavam no Vault, como aqui. E também as armas deles. Beleza? Cadê aqui, ó? Agregando mais valor ao programa para a comunidade do Warframe. E, finalmente, ainda mais itens Primes ao seu sinal. Com o nosso programa, você pode esperar por novas rotações mensais. Ah! Mensais. Cheias de Airframes Primes, armas, acessórios e muito mais. Com uma frequência ainda maior. Puxa, interessante, gente. Então, tá confirmado, gente. É por mês, tá? Então, a gente vai ter aí um mês com uma rotaçãozinha. Pô, melhor você esperar um ano, né? Não sei se vai ser como eles vão fazer, tá? Então, mês a mês, tem a troca ali da rotação, pô. Oi, rapaz, você que tá novato. Que tá jogando Airframe agora. Você tem uma... Tá legal, show? Ó. Obtenha ao jogar. Com a ressurgência Prime, você terá um caminho mais direto para obter Airframes e Armas Prime no jogo. Ganhe Ayas. Tá? Então, essa Ayas aqui, gente, é o seguinte. O que seriam Ayas? É umas gotinhas azul. Por exemplo, quando teve esse evento, né? A primeira vez, eu farmei muito mais em fortuna. Você pode ver que você vai perceber no vídeo lá, que tinha bastante a imagem de fortuna, né? Lá fora e tal. Então, como funcionava? A gente fazia as missõezinhas pra pegar Ayas. Eu peguei muito mais Ayas em fortuna. Tinha umas rotaçõeszinhas que você tinha lá como opções, né? De resultado de prêmio. Com seis opções. Mas amanhã eu faço o vídeo pra vocês com bastante calma. Pra ver se era assim. Então, a gente fazia a missõezinha em fortuna. Também caía, assim, tipo, defesa, sobrevivência, tá? Mas a gente jogou bastante. A gente conseguiu farmar muito mais nos mapas abertos do que nos mapas fechados. Beleza? Mas amanhã a gente vai testar e eu vou trazer pra vocês aí. E amanhã a gente vai voltar na live aí um pouco mais cedo. E aí, quem quiser participar das livezinhas, eu tô na Twitch, na The Live, na Trovo. Aí você escolhe o que quer assistir. Beleza? Bom, ganhe Ayas em missões e use-as para comprar relíquias do Void contendo as componentes primes específicos que você deseja junto à Várzia, que é aquele NPC que tá lá no Basel da Maru, tá? Em um relay. Assim como diretamente no mercado do jogo ou a partir do segmento de relíquias da sua orbital. Beleza. Aí temos aqui. Ou acesse instantaneamente. A cada nova rotação, né? Que é mensal. Você poderá acessar todos os itens primes disponíveis instantaneamente com Ayas Regias. Tá, isso aqui, gente, é pago, tá? Isso aqui o cara vai ter que pegar... Eu não sei se vale a pena, tá? Era caro na época, viu? Então a gente fazia o quê? A gente vinha, comprava as Ayas Regias. Que isso que era uma briga, meu. Porque, assim, tinha muita coisa que tava com preço absurdo, tá? E até reduziram as Ayas. Achei muito caro, tá? Bom, se for com Ayas Regias, seria... Porque tem Ayas normais, você farma. Ayas Regias é no Dindim. Beleza? Bom, o preço dos pacotes de Ayas Regias não sofreu nenhum aumento desde o evento da Resigência Prime do ano passado. Também o pessoal reclamou pra caramba. Tá, tá um absurdo, meu. Os caras estavam, tipo, degolando a gente. E cada pacote também inclui platinas. Beleza. Bom, com as Ayas Regias, você tem mais liberdade para escolher o item Prime específico que deseja. Incluindo acessórios Primes individuais. Do mesmo modo, tá? Beleza. Você também pode comprar conjuntos completos. Legal? Por que você deve coletar itens Prime? Eu também quero saber por quê. Fora a maestria, né? Vamos lá. Os Arrames, armas e equipamentos Prime, são alguns dos itens mais impressionantes do Arrames. E o auge da tecnologia Orokin. Esses modelos dourados que compõem vanguardas Prime, são símbolos do heroísmo e são capazes de efeitos incríveis. Com atributos aprimorados e espaços polarizados com os modos adicionais. Bom, realmente isso que é verdade, gente. O que acontece? O pessoal pergunta para mim nas lives. Dan, qual a diferença da versão Prime para a versão normal? Bom, quando você tem uma arma Prime, ela já vem com mais, e também o Warframe, vem com mais, digamos, mais polarizações. São aquelas forminhas já pré-instaladas. Então você gasta menos forma para poder buildar uma arma dessa também. E tem a parte da beleza também. As armas são mais fortes, certo? Com relação a armas do Warframe, o Warframe tem uma pequena diferença, um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de energia, tá? E as armas já tem uma diferença enorme. As armas realmente são bem mais fortes com relação a versões normais, tá? Mas a jogabilidade do Warframe, meu, não muda muito não. Tem a estética, né? Então tem a estética e um pouquinho a coisa a mais, assim, que... Mas nada que fazer diferença. Eu tenho uma conta da Macia 10, que jogo todos os Warframes que são normais. E eu tenho uma conta que eu jogo o Warframe Prime, tá? Na jogatina mesmo, eu não vejo muita diferença, tá? Então você não vejo tanta diferença assim, beleza? Esses modelos dourados que compõem o Vanguard Guard são símbolos do heroísmo e são capazes dos efeitos incríveis, tá? Com atributos aprimorados e espaços polarizados para os modos adicionais, eles vêm ainda mais personalizáveis do que seu Warframe padrão. E se você quiser enfrentar os desafios mais difíceis do Warframe, como novas caçadas aos arcontes, da atualização destrutor de véus, é uma boa ideia estar com um dos mais... Um dos... Uns... Dois itens Prime equipados. Um com um ou dois itens Prime equipados. Não é? Faz um pouco sentido, tá? Entre no jogo no dia 14 de setembro e partic... E partic... Peraí, nossa... Ah, tá. Entre no jogo no dia 14 de setembro para participar do retorno do Dax Varsia e sua ressurgência Prime e confira a revelação da primeira rotação, beleza, gente? Desculpa aí das engasgadas aqui, tá? Até para a sua pergunta, Dan, mas você não edita vídeo? Não, não edita o vídeo, não. Eu vou, eu vou, eu vou, que vai. Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu likezinho. Então, mais uma vez, se quiser participar das nossas lives, eu estou na Twitch, na Torvina de Live, simultaneamente, segunda a sexta, tá? A partir das 18 horas. Mas, aí, eu estou esses dias também, às vezes, mais cedo. Então, eu espero você aqui para te tocar ideia. E amanhã, né? Amanhã vai estar lançando, vou estar jogando. E aí, eu trago para vocês aí como que está o farm, não está melhor, como ficou. Falou? Deixa o like no vídeo. E até mais e valeu. Espero você na nossa livezinha, hein? Tá bom? Tchau, tchau.